Com o objetivo de orientar os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores atuais e eleitos sobre obrigações e responsabilidades, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás promoveu o Encontro Técnico de Transição de Mandato. O evento foi realizado por videoconferência e contou com a participação do governador Ronaldo Caiado, do presidente do TCM, CNPTC, Joaquim de Castro, do procurador-geral de Justiça, Hilton Weck, conselheiros, procuradores, AGM, AU Vego, o presidente da FGM, José Cunha, o presidente do SEBRAE, Derli Cunha, entre outras autoridades. O presidente da FGM destacou a parceria do Tribunal com os prefeitos e vereadores. Eu tenho a felicidade de estar fechando os meus dois mandatos de prefeito da cidade de Porteral e sou testemunho desse trabalho incansável do TCM, dos membros do TCM, essa equipe competente de conselheiros, equipe técnico do TCM que tem ajudado os municípios. O procurador-geral de Justiça, Hilton Weck, ressaltou a importância da união entre as instituições. Eu acredito muito no trabalho que o Tribunal de Contas dos Municípios vem fazendo, junto com o próprio Ministério Público de Contas, e aqui saúdo todos aqueles que estão no Ministério Público de Contas, porque essa sinergia que existe, que o próprio presidente sinalizou na sua fala, essa sinergia que deve existir entre as instituições e poderes, elas permitem que a população sofra menos e receba mais benefícios com o trabalho de todos nós. O presidente Joaquim de Castro disse que é preciso que a transição de mandato não prejudique a população. É necessário que, neste momento agora, eu acho que passaram-se as eleições, nós precisamos dar demonstração de cidadania, que é justamente cumprir o nosso dever. Todos nós, quando assumimos um mandato eleitivo, nós sabemos que temos que o nosso mandato vence. E quando o nosso mandato vence, nós temos que passar ele para outro. E passar da melhor forma possível, da melhor maneira possível. E quem ganha por isso é a sociedade. O governador Ronaldo Caiado elogiou a iniciativa do TCM em orientar os gestores e promover eventos deste nível. Eu reconheço o trabalho que tem sido feito na presidência do Tribunal de Contas dos Municípios, por parte do seu presidente, do conselheiro Joaquim de Castro, no sentido de, cada vez mais, tentar buscar o sentimento de poder dar um viés técnico de um grau de profissionalismo, auxiliando a todos os prefeitos, no sentido de poder alertá-los de situações que possam amanhã, ou por desconhecimento, na maioria das vezes, da legislação, ou pela complexidade da legislação, orientá-los no processo de prestação de contas. Vejo isso como sendo altamente positivo. As palestras foram proferidas pelo secretário de Contas de Governo, José Carlos Lucindo, de licitações e contratos, Vinícius Bernardes, de atos de pessoal, Vinícius Santos. Mais de 500 participantes marcaram presença no evento técnico do tribunal. TCM, o tribunal a serviço da sociedade. 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 TCM, o tribunal a serviço da sociedade.